Stop recording Você está gravando Voltamos Vou fechar por aqui os vídeos Estamos chegando já Igual ação São Paulo Está aqui para ver que isso vai ser o trânsito e o tráfego Tem que encerrar o vídeo por aqui Um abraço a todos inscritos do canal Dê um like Que poste o comentário e tudo mais Estamos já para o próximo A gente veio em São Paulo Aqui para frente só o trânsito Vai filmar o trânsito Certo Vamos ver esses parceiros que estavam lá Bate passo lá Desfumar né Transfimente Não é? Os povos aí Estavam também lá O Sr. Antônio também Conseguiu lá os patos que veio lá para nós E a manhão Manhão Abaixo Abaixo é só puxar ou vamos lá Vamos passar truques aí Vamos viajar da BR Sem exceção aí Certo Certo Vamos fazer um pouco mais de vídeo para frente Para a gente finalizar para ir na frente aí Vamos botar essa porta Estamos junto aí Manu Não está aqui Está ficando aqui O Fred quem é aqui? É difícil de entrar Em 800 metros Continua em frente para permanecer na rodovia dos primeirantes Júlia quase que susto Com os pés aí atrás Já Meu Deus Muito bom Continua em frente para permanecer na rodovia dos primeirantes Dá para a mão em frente Espera aí Quando a gente vai para aqui Vamos lá para perto da porta Porra Continua em frente para permanecer na rodovia dos primeirantes com 8km Então vai pedir uma câmera de remédio para levantar o bobo aqui É que é um caralho A gente vai lá para a minha camada Aqui vem uma camada Para frente Aí Olha aí Olha lá embaixo Eu vou mais a camada de medo das pernas Lá embaixo Peça Peça isso Isso é Posível radar O que é por sempre A gente está aqui com o Nordeste, muito bom demais, né? Tudo bem, cara, tudo bem louco, não é maluco? Eita! Desculpa, olha lá, 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 olha lá. Eita! O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal